Neste domingão, Nepomuceno sediou o quinto encontro de bandas e foi um espetáculo que surpreendeu. O maestro Claudomir Rodrigues é de São Gonçalo de Sapucaí e este ano é a segunda vez que ele vem participar desta atividade e garante que este momento é único. Então esse evento ele fomenta o músico local, ele alimenta o ânimo do músico que traz o público, traz o contato com diversidades diferentes de cidades, realidades, então não tem como você mensurar a importância desses eventos, nós chamamos os encontros de bandas, as rodas de bandas por aí. A cultura faz isso, conhecimento, nós buscamos conhecimento, nós buscamos amizade, nós temos uma grande amizade que tem o Claudomir que é do nosso município, filho da nossa terra e é maestro lá de São Gonçalo de Sapucaí. Então isso tudo, como ele falou, que a gente tem um bom contato, boas amizades e é o que esses municípios tem com a banda Dona Veiguinha e com o nosso município e com o povo, com o povo de Nepomuceno. A cultura é vida, a cultura é amizade, a cultura é alegria, então que isso tudo venha crescendo no decorrer dos próximos anos e que não acabe. Sim, a gente começou com um trabalho comigo quando eu estava secretário de cultura, hoje a Márcia assumiu e como eu estou como secretário de esporte e lazer, isso aqui também é um lazer para a Nepomuceno. A gente está dando total apoio, a parceria minha com a Márcia é muito importante, a gente sempre vem trabalhando junto, ela me ajuda no esporte, eu ajudo ela na cultura, a gente une força para fazer o máximo de coisas boas para a Nepomuceno. Este ano, cinco bandas participaram desta edição e uma delas é daqui, de Nepomuceno. Luiz Otávio é maestro da banda Dona Veiguinha, que existe há 25 anos em Nepomuceno e ele tem orgulho dos músicos que fizeram e fazem parte desta banda. Gratificante a gente quando vê o músico evoluindo, tanto como pessoa, como músico e fazer parte da sociedade. Esse é o intuito da banda, complementar a educação da pessoa com práticas boas, como a música e a cultura das bandas. Bruna de Oliveira é dona de casa e aos 18 anos começou a participar da banda Dona Veiguinha. E ela garante que atuar na banda do município é o momento de superação. Se você tem vontade, não perca a oportunidade. Quando eu comecei eu também não sabia nada, eu comecei do zero, passei pela Escolinha de Música que a banda também oferece gratuitamente e hoje já faz nove anos. O que eu falo é não deixe seus sonhos para depois, porque depois pode ser muito tarde, né? Então se você tem vontade, vem participar da banda, vem participar dessa família. A gente abraça todo mundo, a gente acolhe todo mundo, a gente transmite o que a gente toca na nossa música. Alegria e muito amor. Alegria e muito amor.